Amar Por um momento Isso pode machucar Quando a gente ama Tudo é diferente Tudo que acontece Tem grande valor Quando a gente fica Tudo é tão vazio E quando a noite passa Tudo se acabou Amar Eu só quero com você Quando o dia amanhecer Fala o mundo que é você Eu amo Amar Eu só quero com você Quando o dia amanhecer Fala o mundo que é você Eu amo Não é só trocar Beijinho Dar e receber Dar e um O amor é muito mais Brincar é brincar Com sentimento Se entregar Por um momento Isso pode machucar Quando a gente ama Tudo é diferente Tudo que acontece Tem grande valor Quando a gente fica Tudo é tão vazio E quando a noite passa Tudo se acabou Eu só quero com você Eu só quero com você Quando o dia amanhecer Eu te amo Eu só quero com você Quando o dia amanhecer Eu te amo Eu só quero com você Eu só quero com você Quando o dia amanhecer Eu te amo 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 Eu te amo